E por que você resolveu virar professor? Você se formou em filosofia, foi isso? Não, eu decidi ser professor aos 13 anos, 13 anos, eu já tinha indícios assim que era isso, mas aos 13 anos eu tive certeza absoluta, foi um seminário de geografia, o professor na verdade ele não dava aula, ele só fazia seminários, pra mim caiu petróleo, e aí eu fui estudar e quando eu cheguei pra falar, eu subi no palquinho do colégio, eu estudei com os jesuítas aqui em São Paulo, subi no palquinho, olhei pra galera e tinha gente de todas as classes assim, eu acho que eu devia ter fama de doido e isso sempre atrai né, e aí tinha gente no chão, gente na janela, gente de tudo que é lugar, aí eu peguei e falei, velho, isso aqui é muito legal, e eu me dei conta de uma coisa que eu digo até hoje né, pela primeira vez em 13 anos eu não queria sair de onde eu tava, porque eu passei 13 anos querendo vazar, sabe, aula de matemática, quero ir embora, quando é que termina né, pode dizer que quero vazar, vai na casa da sua avó, quero ir embora né, quero ir embora, Flávio Cavalcante, quero que acabe né, quero que acabe, quero que acabe, até no Morumbi com meu pai né, puta São Paulo e Juventude, zero a zero, puta frio, pai, vamos embora velho, isso aqui não é, e naquele momento eu falei velho, esse momento não pode acabar né, todo mundo ali olhando, e o professor, e aí velho, vai começar ou não vai né, eu, nossa, abri a caixa de ferramenta e saquei tudo que eu tinha lido sobre o petróleo no livro, mas falei rápido demais, quando eu acabei ainda faltavam 50 minutos do seminário, o professor pegou e falou, e aí, o colega vira e fala, pessoal deixa ele continuar falando, é do caralho ele falando, o professor, porra, ele que fale, aí eu olhei, eu tinha duas saídas né, ou eu dizia, tipo bundão mesmo, é, já acabou né, não tenho mais o que dizer, ou então eu, eu continuava, e foda-se, eu não ia perder aquela oportunidade né, aí eu comecei a inventar sobre o petróleo né, aí eu, eu, eu fui logo dizendo, olha, é, até aqui eu falei onde é que tem petróleo, agora eu vou falar o que importa, e o que importa não tá no livro, o professor olhou, arregalou o olho, galera pegando caneta pra anotar, eu peguei e falei, é a qualidade do petróleo nos diversos lugares, tem petróleo que é uma bosta, não presta, não energiza, não vira petróleo, não vira, não vira gasolina, não vira diesel, não vira porra nenhuma, e tem petróleo que é foda, o melhor petróleo do mundo, anota, é o da Romênia, foi o primeiro país que me veio à cabeça né, aí eu parei todo mundo, eu falei, do norte da Romênia, do norte da, região da Ciudávia, a Ciudávia não existe né, tirei das aventuras de Tintin, professor ali e tal, aí eu vi que era hora de quebrar o professor, porque é um jogo de forças né, ele tava, ele tava assim, como que dizendo, esse cara não pode tá zoando com a minha cara, aí eu olhei pra ele e falei, sabia disso da Ciudávia? Ele olhou e falou, não, não sabia, então anota porra, pra aprender alguma coisa, nossa na hora que eu mandei ele anotar o que eu tava inventando e ele pegou lápis e papel, eu falei, esse lugar é do caralho, nunca mais sair dali velho, nunca mais, aí eu tive certeza, mas já na escola, assim, eu acho a escola muito legal porque é uma, assim, uma boutique de oportunidades né, de experiências, e você vai descobrindo quem é você né, e aí eu fui descobrindo rápido, por exemplo, ruim de desenho, ruim de cantar, ruim de pintar, ruim de argila, ruim de matemática, ruim de conta, ruim de leitura, ruim, 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 e aí porra meu pai, e aí filho, descobriu, por enquanto só tô no ruim, ruim, e aí meu pai dizia à minha mãe, ele é ruim em tudo né, mas aí o que que acontecia, 15 minutos antes da prova, os colegas vinham, porra Clóvis, explica aí cara, eu não entendi bosta nenhuma que o professor falou, e aí então eu, 15 minutos antes, tinha pra alguns particularmente zoados né, eu dizia, velho, é o seguinte, você só tem uma chance de passar, é, seja qual for a pergunta, você responde isso que eu vou te dizer, ah, mas e se não for a pergunta certa, foda-se, é, é a tua única chance, se der certo você passa, e nossa, é, ninguém passou, eu acho, eu acho que foi um negócio, eu acho que era melhor ali do que hoje cara, eu sei que, aí eu, eu comecei a ter certeza, de que explicar era, era a minha vida né, esse, é, não se trata de pensar, de, de ser um grande pensador, ou de ser um pensador, eu sou tanto pensador, quanto qualquer, é, é, vivente que pensa né, tipo, que calça eu vou por hoje, é um pensamento né, então, quer dizer, é, não, mas, mas eu sou um explicador né, e nesse sentido eu, eu, eu acho, arrisco dizer que, diante de pensamentos sofisticados, abstratos, complexos, eu consigo empacotar de um jeito que seja apetecível e compreensível a pessoas de, de repertórios os mais variados, e é, é um pouco esse, esse, eu diria, esse, esse, essa, essa competência que me diferencia né, é, essa, essa coisa de explicador é, eu, eu acho ela muito bonita e, é claro que ela é complementar né, dos grandes pensadores, mas grandes pensadores não costumam ser grandes explicadores, como você falou né, às vezes o cara é muito foda, mas ele vai dar aula, e ele não é do ramo, ele não é do ramo, ele é um grande pensador, mas ele não é professor, e, 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 normalmente, grandes explicadores, é, é, não, não costumam ser os produtores do pensamento, que explicam como é o meu caso né, eu explico muita gente, agora, é, o que eu mesmo penso, às vezes, nem eu mesmo sei né, quer dizer, eu, de tanto explicar os outros, eu acabo considerando completamente irrelevante a minha, a minha própria opinião.